A ciência é uma arte. A ciência é algo abstrato, que a gente traz para o sólido, traz para o mensurável. O que eu queria mesmo que acontecesse no mundo pós-pandemia é levando a ciência realmente a sério, como ela deveria ser. Uma urgência em tratar a ciência como prioridade e uma urgência também de transformar essa linguagem acadêmica, esse conhecimento que está dentro da universidade inacessível para todo mundo. A ciência e a educação são as respostas mais certas que a gente tem para conseguir desenvolver o país.